E vamos então seguir falando de Dom Brothers no Super Sentai deste ano E, como sempre, é o Dani Tsuruji que traz a previsão do tempo Fazendo aquele resumo, aquela enxugada essencial na história E daí eu e o Bruno voltamos pra comentar, né? Olha só Muito bom Previsão do tempo para Dom Brothers O episódio começa aí nublado com arranhões, encerração e vai chover A Haruka é intimada a tirar a carta E ir pela tia aí e vai por contra-vontade Mas vai acabar pegando gosto, né? Ela vai quebrar alguns pescoços aí Dias calmos de vento aí, né? Vento calmo, na verdade, né? Isso preocupa o Hino em relação a Natsumi Vem cá O que deu nessa peste mimada roxa a infernizar o povo hoje, né? Toma nessa meia, ataca o Hino Com um choque aí no composte Ele acaba caindo e desmaiando Sonone que está descobrindo o amor Já está vendo que se apaixonar dói e muito Quando o Hino acorda, ele percebe que perdeu a visão E a sua fã aí ajuda Será que Sonone é uma versão feminina do Guide Detelman? Será que ela quer realmente matar o Hino? Ou ela quer matar esse sentimento que sente pelo Hino? Já está ficando louca já, né? Haruka começa a ter aulas de volante aí Já é o terceiro instrutor, né? Mas, né? Na região que Haruka está fazendo aulas de volante Não tem nenhum sinal de chuva ainda Mas ela está indo bem, né? Clima deixa Sonone dividida Toma nessa meia, ataca o Hino no galpão E com a ajuda da Sonone, o Hino escapa dos golpes, né? Sonone banca o jantar aí No restaurante, né? E ela já sente que está amando ele Mas ela é aí apunhalada Pela espada Dom Murasame E o restaurante todo é atacado Por esse velho bestial Sonone ainda ferida Ela consegue lutar aí contra o bestial, né? Leva outro arranhão Consegue salvar o Hino e escapar A garota é ligeira mesmo, tá? Como já dizia a canção de Amarisa Monte O que a gente não faz por amor Chuva forte no episódio E o clima entre os dois Fica bom pra Sonone Até que o Hino descobre Que não é a Natsume, né? Ele recupera a visão E tenta fugir dela Nisso, Dom Murasame surge Mas vendo que ela está ferida Ele volta pra ajudá-la, né? A gratidão dele para com ela Falou mais alto Fortes chuvas causam atropelamento Um garoto aí foi atropelado Ao atravessar a rua O garoto tem ferimentos leves Embora voou longe, né? Só o susto que deixou ele confuso Ou mais confuso Segundo o instrutor da alta escola O garoto não olhou para os lados Isso deixou o instrutor tão com raiva Mas tanta raiva A situação deixou ele tão transtornado Que ele virou um monstro Mirai que é despertado Mirai que leva o nome da série Mirai Santa e Time Ranger Com a espada de Dom Murasame O tempo muda ali Tem um solzinho ali Com a espada de Dom Murasame O hino destrói aí Esse velho bestial Pra mim o hino ainda não sabe A força que tem A luta de rotina Monstro é destruído pelo Momô E pelo Diro Tela do robô Pra barrigar aí o episódio O episódio termina com sol aí O instrutor quebrado E alguns arranhões Sem contar com o questionamento Entre o Dom Murasame A espada do Murasame O hino e a Sonone Mas aí eu te pergunto Que olhar é esse da Sonone? Episódio de Natal E momento de refletir aí E o Jiraya vai estar presente também Meninos Até semana que vem E olha só E antes de pegar o gancho aqui Do Dani Pra gente comentar Nas redes sociais Eu tinha comentado Que Dom Brothers Estava meio novela brasileira E eu já falei Aqui no Tocô Agora também Citei vários autores De novelas Inclusive Mas essa semana O YouTube me recomendou Uma chamada Da novela O Fim do Mundo E quando eu assisti Essa chamada Eu pensei Mas é Dias Gomes Que escreveu Dom Brothers E eu tive que fazer Uma chamada Que eu coloquei Nas redes sociais Pra quem não viu Vou colocar aqui agora Roda aqui agora Pro público do Tocô Agora também ver A Globo Mola o que rola O fim do mundo Primeiro a Terra Vai ser bombardeada Por raios e meteoros O que você faria Se descobrisse Que o mundo Está próximo do fim Eu vou morrer assim? Sem conhecer um homem? Sem me realizar como mulher? Vem aí Uma super novela Em 35 capítulos De Dias Gomes O Fim do Mundo A próxima novela das 8 Globo e você Tudo a ver Ó Gênio Nares Você é gênio Se tem alguém Que é fã Dessa TV nostálgica E sabe aproveitá-la muito bem É você Senhor Adrian Nares Porque Ficou perfeito E justamente Dom Brothers A pauta de Dom Brothers Hoje ainda se 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 insere Nesse conteúdo Sobre ainda Sobre o amor Não é? Vou morrer Antes de conhecer O primeiro amor? Sim Hoje Quando teve esse trecho Da chamada Da novela Eu pensei Mas meu Deus Eu tenho que encaixar Entre a Sononi E o Inu Brother Foi excelente O desenvolvimento dos dois Ali ao longo da história Eu acho que teve um avanço Enorme E só prova Aquilo que eu já tinha comentado Que o único membroção Da equipe É o Inu Brother Esse episódio de hoje Ele foi bom Nesse aspecto E enquanto você falava agora Na minha cabeça Ele teria ainda ficado Perfeito Se não tivesse Nem um monstro Nem a luta de robôs E se nem tivessem aparecido O Don Momotaro O Saru Brother E o Kijino Eu achei que eles nem iam Quando eles apareceram transformados Eu pensei O episódio talvez termine Sem aparecer a forma civil deles Ia ser ótimo Porque não fazia necessidade Mas eles apareceram em forma civil Na última cena Pelo menos Porque realmente Não era necessário E aí eu acho que Houve um acerto muito bom aqui Do personagem inútil Pelo menos até agora O Don Urasame Nesse episódio Ele serviu muito bem Porque ele ficou Aquele clássico vilão De filme slasher Dos anos 80 Que você não sabe De onde veio Não sabe como surgiu Pra que serve Porque a gente não sabe Nada dele Então ele serve muito bem A esse propósito De sair perseguindo O Inu Brother Sim Ficou parecendo um T-1000 Andando atrás Do T-800 Lá Exterminador do Futuro Andando Ele andando No beco Chutando e batendo Nas coisas Por nada Eu achei maravilhoso A única Sabe que A parte mais idiota Que me pegou Que eles podiam ter arrumado Bonitinho Era essa questão De por que a cena Com ela Tava na chuva E com a sister Tava no sol E de repente As cenas se juntam No final As cenas se juntam E tá sol Já de novo É só isso Porque No quesito Romance Dos dois Foi um prato cheio Esse episódio Foi muito bonito Eu tô Tendo esperanças E realmente Queria Que os Mestres Da mente Pudessem Então conquistar Realmente O que eles Não tem Sem que nada Aconteça com eles Então hoje Foi muito legal Mas enquanto eu assistia Eu tava assim Na minha cabeça Isso pra mim É tipo episódio Meio da série Isso era pra ter sido Episódio Trinta e pouco Não agora Faltando dez minutos E aí Que também Teve a história Da Unisister Ela aprendeu a dirigir Foi muito engraçado Ela dirigindo e tal Mas focando Na relação Do casal Que eu acho Muito justo Realmente Eles serem um casal E o Kijin Eu já tô ficando De saco cheio Dele já Não precisava ter aparecido O Kijin Foi o único Que apareceu No meio do episódio Só pra falar Três palavras Não Que não precisava Ir pra falar Não precisa ir trabalhar Não vai trabalhar Não fica aqui em casa E fica só comigo Cuida de mim Ou dá atenção Nessa obsessão Vai prender A mulher em casa Então Tá chato Tá chato Né Não foi um ruim episódio Falar barrigado Mas teve essa coisa Do Inno Brother Que eu achei bem bonito E agora eu torço Pra que ele fique com ela E não com o Guti Raquel Ah, eu gostei muito do episódio Eu achei que foi um episódio muito bom E essa dinâmica Da perseguição ali A sensação que me passou Me lembrou muito Um episódio De Liveman Que pra mim É um dos melhores Sentas Que já existiram É no episódio Perto do final da série Quando Os Comandados lá Do Dr. Bias Eles vão Tentando ganhar mais poderes Pra aumentar Sua pontuação E a Mazenda Põe mais Máquinas ainda Era Mazenda E é um episódio inteiro Ela tá perseguindo O Red Falcon Ele fugindo E ela indo atrás dele Me lembrou muito O que teve Naquele episódio De Liveman O clima aqui Dessa perseguição Do Murasame Com o casal Uma coisa Que eu fiquei pensando Que eu daí Refleti E o que eu acho Que talvez seja O melhor ponto De Don Brothers É que veja Além Do ponto mais claro Não tem um império maligno Como geralmente tem Mas já teve outras séries Que propriamente Não tinha um império maligno Mesmo Pra ser combatido Mas veja Nessa série A Terra Não é ameaçada Não tem ninguém Que quer dominar O planeta Terra Não existe ameaça Ao planeta Terra Nessa produção Porque os cerebrais Não são vilões É Existem alguns ataques Ataques a humanos Só É que quem tá fazendo O mal Pros humanos São os bestiais Que são a própria criação Dos cerebrais Que agora nós sabemos Mas Ninguém tá querendo Dominar o planeta Terra Como Aconteceu Em todas as outras séries Não Eu entendi o que você quis dizer É É um pouco diferente Não tem Não tem Prédios explodindo Essas coisas E aí É só esses humanos Que aparentemente São levados Pra uma outra dimensão Então tudo leva a crer Que ninguém Morre Né Eles estão Desaparecidos Indo pra essa outra dimensão É verdade É verdade Mudou um pouco A questão Violência Mudou um pouco Com o Don Brothers Faz sentido Se é a Denaress Muito bom É E eu acho Que uma coisa Que foi mudando Nas primeiras séries Lá Do final dos anos 70 Começo dos anos 80 Que era tudo mais A foto de metralhadora Mais preto no branco Assim né Além de A questão que você falou Da violência Era mais preto no branco Do herói 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 Vilão 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 Bom 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 E mal 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 Que foi mudando Ainda na primeira metade Dos anos 80 Eu acho que principalmente Depois de Dynamo E principalmente Essa mudança Entre heróis e vilões Que começou a ficar Uma linha mais tênue Entre eles Que foi em Bioman e Changeman Daí pra frente Liveman Definitivamente Porque se você não tem Nem propriamente vilão E veja que Muitas vezes Os nossos heróis aqui Não são tão heróis Vejo que Dino E certas atitudes De outros personagens Aí né Eu achei que a Sister Era que ia virar O monstro no final Porque eu sabia Que era um monstro De alguma coisa Com corrida Eu falei Ela vai virar Ela vai virar Ela vai virar E no fim Foi o instrutor O episódio teria sido Perfeito Se não tivesse Monstro Se não tivesse Aparecido todo mundo Ele teria ficado redondo Mas tudo bem Muito bem Então Contagem regressiva Pro fim de Dom Brothers 9, 10 capítulos Episódios Pra encerrar Até o final do ano A gente vai ter certeza Desse número Porque a Toei vai divulgar A data de lançamento Do próximo set Ata de lançamento Até o final do ano Abertura